Um furto foi registrado na Avenida Castelo Branco, no centro da cidade de Vargem Grande. Sobre esse e outros assuntos, nós conversamos com o comandante da Guarda Municipal, aqui de Vargem Grande. O fim de semana em Vargem Grande, a gente teve algumas ocorrências, né? Inclusive, no domingo, no sábado, salvo engano, desculpa, no sábado a gente teve uma situação, ao qual estava havendo um evento no ginásio, né? E que a equipe recebeu um chamado de um furto que ocorreu num comércio na Avenida Castelo Branco. E, de pronto, a gente conseguiu localizar o suspeito, fazer a abordagem e com ele foi encontrado, né? O material ao qual ele havia subtraído do comércio e foi feita as indagações ao mesmo. Ele distorceu toda a história e, aonde ele foi trago aqui para o quartel, foi feita a qualificação, o relatório todinho do material e, posteriormente, ele foi apresentado na Delegacia Regional de Itapecuru. O doutor Saúl tomou ciência da ocorrência e pediu que a gente fizesse esse deslocamento dele para lá. Diante disso também, a gente teve uma situação anterior, que foi aquela que ocorreu no povoado Paulica, né? Onde, segundo informações, aquele rapaz, ele foi furtar ou assaltar uma motocicleta, aonde a vítima reagiu. Ele foi encaminhado para a caposta municipal, mas já ele veio a óbito, tá certo? E, diante disso, o que a gente tem se deparado só com as outras ocorrências de pequeno porte, tá? A gente continua orientando na questão dos celulares, inclusive, reforçando aqui. As pessoas que fazem uso do celular na porta de sua casa, ficar um pouco mais atento, não ficar só. E, quando estiver pilotando moto, que não transporte o celular no bolso da calça atrás, ou fique com o celular na mão exposto. Sempre ficar atento a quem está ao seu redor, né? E, muitas das vezes, a quem vem o seguindo, tá? Que quem faz o... vai cometer o ato do ilícito, ele fica observando aquela pessoa que é mais vulnerável para ser a vítima dele. O aniversário da cidade se aproxima. Quais serão as atividades para o período? Bem, a gente já está com uma programação já pré-programada aqui da Guarda Municipal para esses períodos agora que findam o mês. Tendo umas atividades esportivas, onde a Guarda Municipal está presente. E o aniversário da cidade, que será agora dia 29, teremos todo o efetivo disponível para as comemorações desse dia. Teremos algumas obras aí que a gestão municipal irá entregar, onde a Guarda Municipal também estará presente, não só lá, mas no patrulhamento diário e preventivo nas ruas. Também querendo ressaltar um olhar também para sempre para a zona rural. No sábado, eu estive presente na Pedagrande, com a comunidade e as comunidades vizinhas, falando um pouco do nosso trabalho, tanto na sede como na zona rural. E, para o dia 29, todo o efetivo da Guarda estará reforçando para que a gente dê mais segurança. E também atuando no trânsito, dando orientações e, sempre que necessário, intervindo em alguma situação.